Música Eu não quis dizer, você não quis escutar Agora me peça, não me faça com essa Eu não quero te ver, nem quero acreditar Vai ser diferente, tudo mudou Você quis não saber, o que houve de errado O meu erro foi ver, que está ao seu lado Eu gostaria, a meu Deus é Eu vou entrar, hoje em dia é seu nome Eu não quero acreditar, mesmo tempo Eu não vou me enganar, eu conheço seus passos Deixa o seu beijo, não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você quis não saber, o que houve de errado O meu erro foi ver, que está ao seu lado Bastaria, a meu Deus é Eu não quero acreditar, hoje em dia é seu nome Eu não vou me enganar, eu conheço seus passos Deixa o seu beijo, não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você quis não saber, o que houve de errado O meu erro foi ver, que está ao seu lado Bastaria, a minha Deus é Eu não quero acreditar, hoje em dia é seu nome Eu não vou me enganar Eu não quero acreditar, hoje em dia é seu nome Eu não quero acreditar mas Casa combina Ele é seu nome E aí E aí